É, meus amigos, aquela brincadeira lá no Battle of the Realms do Salsicha Institute Superior aparecendo, puxando o scope e tudo mais, o negócio tinha fundamento mesmo, rapaz, porque foi vazado aí o novo jogo da Warner, intitulado realmente como Multiversos, e nós tivemos uma lista de personagens apresentada aí que eu vou comentar aqui com vocês, além de algumas outras informações bem interessantes com base nas pesquisas que eu fiz aqui em Twitter, de insiders, sites e tudo mais, então fiquem ligados que esse vídeo está recheado de informações, Saudações, saudações deles, eu sou o Caio Nobre, vamos lá comentar desse novo jogo da Warner The Realms, o que vem por aí e o que mais eles vão apresentar, além desse roster vazado aqui nesse novo jogo, entendeu? Então já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, pessoal, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acesse o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado da ProPlay Energy e garanta lá o seu energético em pó, qualquer teleira, boné, tudo com 20% de desconto utilizando o cupom MEIALUA20. Então bora lá e ajuda a gente nessa empreitada também. É, meus amigos, Multiversos é real e nós tivemos ali uma lista de personagens que devem integrar o roster inicial do jogo assim que ele for lançado e eu trouxe aqui essa informação para você, se eu puder comentar, eu não vou mostrar uma imagem porque eu vi que a Warner estava tombando muitos vídeos aí no YouTube mostrando essa imagem do roster, entendeu? Então eu peguei um tweet aqui de um usuário chamado Hungrybox, onde ele traz uma lista escrita mesmo em texto de todos os personagens, a imagem que ele tinha colocado aqui, inclusive já foi até removida. E os personagens que estão lá são o Stephen Universe, Adventure Time, Batman e Harley Quinn, Superman e Mulher Maravilha, Gandalf, Rick and Morty, Tom e Jerry, Bugs Bunny e um novo personagem no topo à esquerda que ele comenta ali que acabou não aparecendo. Então são esses personagens aí que nós temos disponíveis, parece, né? Inicialmente nesse base roster do Multiversos quando ele for lançado. Eu acredito que nós vamos ter mais personagens, tá? Que eles ainda não apresentaram. Eu acho que isso aí foi só uma parcela mesmo dos que virão. Até porque, se vocês se lembram bem aí, pessoal, naquele vídeo que nós fizemos aí comentando sobre o possível leak antes da gente ter este vazamento aqui do Multiversos, eles traziam ali mais algumas informações acerca do jogo que mencionavam, inclusive, deixa eu até trocar minha tela novamente para que vocês possam ver aqui, ó. Além daqueles personagens, alguns deles, tá? Que a gente tinha visto ali, ó. Eles mencionam aqui também, ó. Minha câmera está um pouquinho em cima, pessoal. Deixa eu só trocar ela de lugar aqui. E nós temos aqui, ó, além dos personagens que nós vimos ali, o Salsicha, Gandalf, Batman e tudo mais, nós temos alguns outros aqui que não estão naquela lista, entendeu? Como, por exemplo, o Fred Flintstone, Mad Max, Harry Potter e Ron, que aparentemente eles estavam desenvolvendo, mas parece que parou o negócio lá porque as questões de direitos autorais, a gente não sabe exatamente se eles vão estar ou não. E também o nosso querido Johnny Bravo. Ou seja, nessa lista aqui, antes desse vazamento que aconteceu, eles trazem sim mais alguns personagens que vão estar aí no roster. E eu acredito que eles devem integrar o roster principal desse jogo aí pra gente assim que ele for lançado, entendeu? E com base nesse vazamento aí também, né, mano? Eu acho que tá na hora, sim, agora da Warner liberar um trailer oficial pra gente aí. Não sei se eles vão querer segurar um pouco mais aí, de repente até a própria TGA que acontece no mês de dezembro, mas eu acho que não faz muito sentido, cara, porque o jogo já vazou, entendeu? Todo mundo sabe que o negócio é real. E corre o risco ainda de vazarem mais coisas a cerca dele. Então eu acho que eles poderiam aproveitar a oportunidade agora nesse mês de novembro, pegar um dia aí, cara, e já mostrar esse trailer desse jogo pra nós, pra gente poder comentar um pouquinho aqui a respeito. Porque, mano, o jogo é estilo Smash Bros. mesmo pelo jeito, como a gente tava comentando, entendeu? E parece que vai ser muito da hora. Porque o Nickelodeon All Stars, ele é um jogo que foi feito nesses mods também, com as propriedades lá da Nickelodeon. E muita gente, como eu disse no outro vídeo nosso, né, fala super bem do jogo, mano. Fala que o negócio é bom pra caramba, saca? Então isso aqui já me deixa bastante curioso poder conferir esse novo jogo da Warner também. E com base nesse vazamento, cara, alguns insiders aí meio que acertaram essa parada. Além desse aqui do Reddit que eu mostrei pra vocês, com as informações do roster, que trazem personagens a mais aí que devem aparecer nesse jogo, nós tivemos mais um cara que também acertou. E vocês sabem de quem que eu tô falando, entendeu? Que é o nosso querido Jeff Grubb. Sim, ele mesmo. O rapaz lá que disse ter ouvido que o próximo jogo da Netherrealm aí seria um Mortal Kombat 12 e não um Injustice 3, embora ele não tenha confirmado nada, tá, pessoal? Ele trouxe essa informação pra gente aí, que ele ouviu de outras pessoas, mas ele mesmo disse que ele não tinha certeza se era isso de fato. Então bora segurar as expectativas aí pra depois não chegar lá na frente e a gente acabar se frustrando. Mas ele foi um dos caras que falou, quando saiu esse vazamento do Reddit aqui, que sim, esse jogo ele era real, mas ele não tem nenhum tipo de envolvimento da Netherrealm. É uma coisa que a Warner tá fazendo ali, mas a Netherrealm não tá envolvida e eu também acredito nisso ainda, tá? Eu não cheguei a ver nenhum tipo de informação acerca desse vazamento que aconteceu, que a Netherrealm estaria envolvida nesse jogo e eu ainda acredito nisso. E falando em Jeff Grubb, eu estou aqui com um tweet dele recente, entendeu? Ó, mostrando aqui pra vocês, ó, Jeff Grubb aqui em cima e tal, bonitinho. E ele traz aqui um trecho com mais informações acerca do Multiversos que diz o seguinte, vejam só. O Warner Bros. Interactive testou o Multiversos com alguns fãs. A primeira impressão é que o game parece ter um orçamento apertado, embora para o Nickelodeon All-Star Brawl isso não tenha sido um problema para um jogo deste gênero. A Warner está considerando fazer deste novo jogo um free-to-play. Independente do modelo de negócios, podemos esperar que a empresa lance novos personagens via DLC, que provavelmente serão pagos, eu acredito. E aí finalizando aqui, ó, eu ouvi rumores de que a Warner está considerando trazer personagens do seu novo filme do Space Jam, incluindo uma estrela da NBA ativa atualmente. E com base nessa última informação aqui, ó, sobre eles trazerem uma estrela da NBA no jogo atualmente ativa e que faz muito sucesso também, o nosso querido Nibel, ele postou, não tem muito tempo, entendeu? Deixa eu até ver aqui o dia que ele colocou, ó, foi dia 27 de outubro que ele postou isso daqui, falando, ó, que ele pegou algumas informações acerca do Multiversos antes daquele vazamento, eu acredito, que ele poderia ser um jogo free-to-play, como a gente acabou de comentar, novos personagens serão vendidos como DLCs, e é bem possível que nós tenhamos aí como primeiro personagem de DLC desse jogo, o LeBron James, que é o grande astro da NBA e todo mundo sabe, e ele esteve sim no mais novo filme da Warner aí, que é o Space Jam. Então, levando em consideração que eles estão reunindo ali todas as propriedades da Warner, eu realmente não acho difícil que eles tragam o LeBron James aí como um personagem jogável pra nós nesse jogo não, viu? Embora um contrato com esse cara aqui não deva ser muito barato, porque, como eu disse, ele é um astro da NBA, eu acho que seria muito da hora, cara, se eles incluíssem aí o LeBron James como um personagem jogável, saca? Traria uma boa dinâmica de personagens diferenciados aí dentro desse jogo pra nós, e o que fica no ar agora, pessoal, é simplesmente quando que eles vão lançar pra gente um trailer oficial mostrando esse jogo, saca? Porque já vazou, e como eu disse, a tendência é que vazem mais coisas. Se já aparecer o roster com os personagens aqui, e essas informações aqui também que estão se confirmando, vai que acontece até mesmo de um trecho desse jogo vazar. Então eu acho que a Warner não deve demorar muito pra poder apresentar esse trailer oficial do jogo pra nós aí não, pra gente poder ter um vislumbre ali mais próximo de como é que vai ser o gameplay. E com isso eu vou ficando por aqui, pessoal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de todas essas informações adicionais aqui que eu trouxe após esse vazamento aí do multiverso, se vocês estão animados com o jogo ou não, o que vocês pensam pro futuro aí. Vocês acham que aquela afirmação do Jeff Grubb aí nessa semana falando que o jogo era real pode impactar em outras coisas que ele já cantou a bola aí pra nós? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a antigação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, e fomos! Tchau, tchau!